Pessoal, Lucas da LL, mais um vídeo aí pra vocês, NRBB53, condição é o seguinte, barulho no motor, vou mostrar pra vocês o passo a passo pra trocar, ela funciona normalmente, refrigera e congela perfeitamente, porém ela quebrou a mola do compressor, isso pode ter acontecido por transporte, 99% dos casos é transporte, tá? O compressor é um compressor do tipo trifásico, em braco, falo muito sobre ele nos meus cursos, porém, pra você que não tem esse conhecimento, quer aprender tudo sobre isso, eu vou deixar na descrição aí também pra você, beleza? Pra você que é técnico refrigerista e não atua nessa área do inverter, eu vou fazer uma promoção pra você, me chama. Esse é o compressor, que trabalha aí entre 40 a 160 Hz, beleza? Um compressorzinho aí do tipo trifásico, nós vamos fazer a substituição dele, o equipamento já tá desligado, a gente vai tirar a caixa coletora, vamos cortar todas as tubulações, tirar o compressor, colocar o outro, trocar filtro, vá com a limpeza no sistema, todo procedimento. Por que que a gente tem que cortar primeiro e não dessoldar? Porque a gente tá trabalhando com o equipamento que tem o gás R600. Bom pessoal, o primeiro procedimento já foi feito, a remoção da caixa coletora de vaporização, a desconexão do cabo UVW, tá? E o desligamento do cabo terra. A gente vai fazer o lixamento aqui das soldas, primeiro, tá? Pra depois a gente vir cortar com o nosso cortador, pra fazer a remoção aí do gás. Bom pessoal, nesse momento a gente já fizemos a remoção do compressor velho, fizemos o lixamento antes, conforme eu expliquei. O filtro secador novo já está aqui, o filtro velho tá ali, tá? O compressor novo original tá aqui, modelinho VE MX9C, igual que estava no refrigerador. Mesma compatibilidade do inversor para esse compressor aqui, beleza? A gente vai fazer agora a limpeza no sistema. Vamos primeiro passar uma camada de nitrogênio, depois 141B, e depois vamos instalar o compressor, brasagem e vácuo. Bom pessoal, nesse momento aqui eu já fiz a limpeza no sistema, fiz a limpeza no evaporador e também no condensador. Sistema limpo, como sempre, muito difícil pegar Panasonic com muita sujeira no sistema. O equipamento é bem robusto, dificilmente dá vazamento interno, linha de baixa pressão. Lembrando que a linha de destruição desse refrigerador, ela é inteira de cobre, tá? Eles têm muita qualidade o gabinete dela, porque a gente está na fase de desidratação do sistema. E a gente vai, nesse momento a gente já montamos ali a nossa caixa com borneira. A gente vai fazer um retrofit de limpeza, encaixar o fio secador que já foi trocado. Vamos colocar ele lá. E a gente vai fazer a isolação das soldas aí também. Lembrando, uma dica importante, retirar essa guarnição, essa borracha aqui, para que não fique vibrando, está em cima do compressor. Depois da operação finalizada do vácuo, nossas soldas todas elas isoladas, principalmente soldas de ferro, com ferro. Vocês podem ver aqui. A gente já terminou o vácuo, agora a gente colocamos 68 gramas, pessoal. Fica um pouquinho da mangueira. O equipamento aí, 5 graus positivo. O nosso quase 5 positivo, quase 5 PSI positivo. E a gente vai aguardar 5 minutos para poder ligar o refrigerador. Bom, pessoal, nesse momento chegou a hora do lacre. Nosso alicate de lacre já está aqui. O equipamento já está em funcionamento. Vocês podem ver. E a gente vai soltar aqui, ó. A nossa... Vocês podem ver. Muitos me perguntam nessa hora, Lucas, na hora de lacrar aqui não tem perigo de pegar fogo, por ser um gás altamente inflamado? Pessoal, não. Então, tendo uma lacração perfeita, você pode soldar tranquilamente, tá? Soldar tranquilamente, ó. Vocês podem ver, ó. Eu vou abrir aqui. Tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Vou lacrar aqui. E aí tá, pessoal. Nosso serviço finalizado. Tudo pronto. Lacrado. Caixa coletora no lugar. Mais um trampo nosso aí. Tá aí, pessoal. Funcionando. Refrigerador. Tá suando já. Partir de baixo também. É isso aí. Quem precisar do nosso serviço, já sabe encontrar. Valeu!